Estou aqui do lado desse cara super grande para aproveitar que a flor está bem linda ainda e falar um pouquinho sobre o cultivo de flores comestíveis para você que não sabe O girassol produz essa partezinha amarela que é comestível, vai muito bem refogada no meio de um arroz, colorindo uma salada em tudo que você precisaria colocar um pouquinho de cor, ele tem pouco sabor, mas tem textura e cor e muitos nutrientes você pode usar o girassol O girassol é uma das sementes mais conhecidas no mundo, a gente conhece a semente até como aperitivo Ela é uma semente muito rápida para germinar, a taxa de germinação é muito alta e pode ser um começo de horta para você que tem um espacinho em casa ensolarado Esse é o grande truque do girassol, esse aqui não fui eu que plantei, foram os pássaros A gente tem aqui na varanda um cantinho para que os pássaros da praça aqui em frente à minha casa que eles possam vir comer, tomar uma água, de repente tomar um banho, a gente oferece aqui um restaurante uma área de convivência e um espaço de atividades, basicamente um centro recreativo para eles e volta e meia eles agradecem trazer sementes Esse girassol está em uma jardineira bem grande que é a minha primeira grande horta Em 20 anos de amor às plantas eu nunca tive espaço para fazer uma horta grande como essa e finalmente eu descobri que o que você precisa é menos espaço lateral e mais profundidade Quanto mais profundidade você tem, mais coisas você consegue plantar na horta Estou falando de giló, berinjela, tomates grandes e girassóis maiores O espaço de raiz interfere diretamente na altura da planta Então se você pegar uma mesma semente desse girassol e plantar num vasinho que só tem um palmo de profundidade a planta toda vai ficar um pouquinho menor porque ela tem menos espaço para as raízes A raiz da planta faz como se fosse uma compensação de peso para a parte externa Então se você tem uma árvore com galhos muito largos como um flamboyant por exemplo Geralmente as raízes embaixo da terra também se espalham no sentido horizontal Se você tem uma planta que tem uma roupa muito alta Geralmente ao contrário, as raízes em vez de se espalhar na lateral vão mais para o fundo Tudo isso para uma questão de equilíbrio da planta, da árvore ou do arbusto ou das flores Então o girassol sente muito o vaso rasinho Tem variedades de girassol que são miniaturas Então essas você pode experimentar Mas esse aqui é um girassol grande mesmo e precisa de espaço A jardineira que eu estou usando tem 50 centímetros de profundidade Eu achei excelente Eu percebo que quanto mais fundo o vaso, mais segura a água Aqui, como você pode ver, a gente tem uma grossa camada de palha Cobrindo a superfície do solo Eu molho essa jardineira uma vez a cada 10 dias Tem bastante coisa crescendo nela O girassol, para quem não sabe, é uma planta anual Isso significa que no intervalo de um ano você vai ver A semente germinar, os primeiros sinais da planta surgirem As folhas surgirem, a haste fica longa, o botão aparecer, abrir E esse processo que agora continua, mas com a planta ficando cada vez mais feia Porque ela está com metade da vida dela resolvida Essa parte central do girassol, o miolo dele, na verdade é onde estão as flores verdadeiras Cada coisinha dessas daqui é uma florzinha colada na outra, colada na outra, colada na outra Elas vão ficando férteis de fora do miolo para dentro Então você vê que essa parte que está funda aqui no meio ainda não está pronta Você vê que está até embaixo o relevo E a parte mais da borda, quando a gente olha bem de perto Dá para ver claramente que tem florzinhas abertas ali Então tudo isso que a gente chama de flor Na verdade é uma flor composta por muitas florzinhas Isso aqui que você está vendo não é a flor propriamente Lá dentro, em cada uma dessas florzinhas, a gente tem pólen E a gente tem as flores com a parte feminina exposta Esperando uma oportunidade da borboleta, da abelha polinizar Isso que eu estou fazendo com a pontinha do dedo De misturar o pólen, que é a parte masculina No ovário, que é a parte feminina da planta É justamente o que o inseto faria Ou seja, se você ainda não tem abelhas Se você ainda não tem borboletas visitando o seu jardim Você mesmo pode fazer um carinho no seu girassol e polinizar Você vai ver que novas flores vão abrindo sempre Da parte mais externa para a parte mais interna E a planta se enche de pólen, que não gasta tudo Tem tanto, né? Que não gasta tudo Você pode ir batendo as folhas e tirando O que é que vai acontecer a partir desse momento? Para você que está muito focado na planta A parte de baixo já está ficando feia, né? Eu vejo aqui as folhas mais velhas estão secando Estão aparecendo pintinhas, manchinhas, mordidos A planta embaixo, a planta mãe Está começando a perecer Mas a parte da inflorescência Que é responsável por garantir as próximas gerações de girassóis Está a pleno vapor Então a planta faz isso um pouco Para que a energia fique concentrada naquilo que ela faz de melhor Quando ela é jovem, o que ela faz de melhor é enraizar e produzir folhas Quando ela chega na parte de flor, o que ela faz de melhor é abrir o botão Depois, agora, o que ela faz de melhor é garantir as sementes A ninhada, os filhos dela para as próximas gerações Então, toda a energia que a planta tira dos nutrientes do solo Ela acaba concentrando na produção de sementes Isso significa que as folhas vão começar a ficar feias mesmo Eu te disse que o girassol é uma planta de ciclo anual O que significa que no intervalo de um ano ela vai morrer naturalmente Então, não adianta você colocar mais ou menos adubo Ou então você mandar beijinho Colocar água mineral Não tem segredo, você não vai conseguir fazer um girassol durar 10 anos Ele vai durar aquele período que ele está determinado na natureza para viver E a partir do momento em que ele completou a função ecológica dele Que é gerar essas sementes, atrair polinizadores Ele começa a secar A gente vai vendo as folhas ficarem cada vez mais feias aqui em cima A parte amarela também vai secar O miolo vai começar a encher como se fosse a barriga de uma grávida Mas aqui é a gravidez de centenas de nenês Cada uma das flores dentro gera uma semente Elas ficam todas grudadinhas uma do lado da outra Então, não elimine o seu girassol Só porque a flor ficou feia Porque ele continua trabalhando para garantir as sementes As sementes são comestíveis São um petisco muito gostoso Você pode usar na comida Você pode usar na salada como um croque Uma textura agradável Ou, é claro, você também pode deixar a planta continuar o ciclo E ela própria jogar as sementes no chão Seu girassol vai acabar morrendo Secando, caindo E virando adubo para a ninhada que vem aí É lindo o ciclo da natureza Porque ele é completamente fechado Eu sempre digo Não tem ponto sem nó Essas e outras dicas Para você ter sua horta em casa Assim como eu tenho a minha Num apartamento Numa rua barulhenta de São Paulo Você vai encontrar por aqui No Somos Todos Sementes Até o próximo episódio Tchau, tchau